...para fazer algo novo, é o nosso Tô Faturando. Segunda-feira passada a gente trouxe um bolo imenso aqui no aniversário do Com Você. E todo mundo perguntou de quem é esse bolo, como é que faz, de quem é que eu quero encomendar. A gente chamou ele aqui, né, o Lucivaldo do ateliê Boulos e Cia. Lucivaldo, bem-vindo. Boa tarde. Obrigada, já começo te parabenizando, que trabalho lindo. Obrigado. O bolo tá gostoso demais. Foi feito com muito carinho. Temos certeza disso. Por isso que a gente trouxe aqui hoje, pra falar um pouquinho da tua história. Como foi que você começou a fazer bolo? Antes de tudo, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Porque a ele toda honra, toda glória, né, nessa tarde. E, Sâmia, eu era mecânico. Júlia! É clico industrial. Trabalhava de segunda a sexta. E devido à situação que a gente tava passando, de aperto em casa, A gente pegou e disse, vamos fazer torta pra vender. A gente começou vendendo as fatias de torta e trufa. Daí, o meu chefe ele me proibiu de vender. Eu não podia mais vender. Aí eu disse, meu Deus, e agora o que eu faço? Então, a gente, eu tinha apenas 50 reais na carteira. Eu vou pegar 50 reais, vou investir. Peguei os 50 reais que eu tinha, comprei material e fiz a minha primeira torta de chocolate. Você aprendeu a torta em algum lugar? Não. Você fez na internet? Não, não, não. Foi assim, a gente já trabalhava com recheio e com doce. É. Daí a gente fez a massa que a gente já tinha de chocolate, fez o recheio e daí alavancou até hoje, graças a Deus. Quanto tempo é isso? E em novembro vai fazer dois anos. Caralho. E o primeiro curso que a gente fez, que eu fiz, foi esse daqui, o curso de flores de açúcar. Gente, você falou de açúcar. Dá um close nessas flores. Olha que lindo o trabalho deles. Tudo feito com açúcar. Olha isso. Como é isso? É difícil de fazer? É bem trabalhoso. É super trabalhoso. Mas o resultado é impecável, fica muito lindo. Eu tô impressionada. Eu tô impressionada não só com teus bolos, não só com as delícias que você faz, mas com a sua história, cara. É isso aí. O intuito desse quadro foi sempre esse. A gente se inspirar com as histórias que a gente traz aqui, as pessoas que estão do outro lado, que estão em casa. Porque não tá fácil a situação. Nosso país não tá fácil. Quantas pessoas estão aí sem saber o que fazer, né? E a gente dá várias dicas aqui de como você pode ganhar dinheiro. É verdade. Mas agora a gente não trouxe só uma dica, não. A gente trouxe uma história real que tá aqui, que tá dando certo, né? E das tortas, a gente pulou pro chantininho. Do chantininho a gente pulou pra pasta de leite. A pasta de leite pulou pra pasta americana. E até hoje. E assim, a gente foi se aperfeiçoando. E é um sucesso. Tem até brownie, ó. É, brownie de chocolate. Gente, aí vocês já vão viabilizando aí mais coisas no negócio, né? É, eu tenho brownie tradicional, brownie personalizado, pão de mel e assim vai, entre outras coisas que a gente faz. Agora me diz uma coisa, como é que você faz suas vendas? Minhas vendas? Pela internet, pelo telefone? É, pelo Instagram e WhatsApp. E Facebook também. Mas a gente bomba mais através do Instagram. Que é onde a gente tem mais visualização através dos stories, das publicações. Inclusive o Instagram dele tá aí na tela, a tela ali é bolos e cia. Tá aí. Instagram que é lindíssimo. Dá uma olhada que tá tudo lá. As encomendas de gente já tá lá já. E segue também, né? Tá bom, tô com você. Só tem a foto, gente, porque a gente comeu o resto. Essas rosas todas aí dos bolos que a gente tá vendo, elas são de açúcar também? Não, essa daí eu fazia manualmente, com cortador. Sim. Esse bolo eu fiz antes de fazer essas flores, porque esse curso eu fiz segunda-feira passada. Foi mesmo, cara? Aí eu trouxe hoje com exclusividade pra mostrar no programa também. Meu Deus do céu, gente, tudo muito perfeito. Pode pegar? Pode pegar, pode tirar. Começaram com um pouco de dinheiro. Se especializaram, foram atrás de cursos e hoje estão aqui apresentando esse trabalho lindo. E detalhe, Rafael, que esse é o nosso primeiro curso que a gente faz. O resto do mundo foi autodidata. Olha que coisa linda, minha gente. Eu adorei. Parece realmente um lírio. Esse é um lírio. Um lírio comestível, amor. Meu Deus do céu. Eu não sei mais o nome. A gente só não vai morder aqui porque eu não vou acabar com o trabalho do Rafael. Pode, né? Pode. Ele diz que pode. Pode. Esse é besteira. É porque tem gente em casa que pode tá dizendo, ah, não é não de comer, é de comer, amor. De açúcar. Capa de açúcar. Muito bom. Só um pedacinho, vai. Prova. Meu Deus, a gente acabou com o lírio. De açúcar. Tem gosto daquelas balinhas de açúcar. Delicioso. Muito bom. Cara, obrigada. Muito obrigado a vocês. Parabéns, viu? Obrigado, Rafael. Obrigado, Sam. Por compartilhar e inspirar tanta gente. Sim, e eu quero aqui. Nós temos um naked cake de churros e aqui torta de chocolate estilo Kit Kat, que as barrinhas são de chocolate. Arrasou. Super econômico também, porque o Kit Kat, você sabe que é bem caro, né? A gente faz com as barrinhas pra ser um preço acessível. Ah, vocês fazem a barrinha? Sim, pra colocar. Nossa, arrasou. Parabéns, viu? Obrigada. Valeu, viu? Parabéns mesmo. Obrigada, viu? Obrigada. Vai lá, Rafael. Deixa eu chegar aqui pra falar com vocês.